Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Pelo amor de Deus, fala comigo Justine Eu preciso saber sobre a situação entre Justine e Albuquerque de Queiroz Olha aqui O senhor é da família? Eu sou o marido dela Vocês são casados? O que eu faço agora?